Fala aí, meus amores, eu sou com vocês, eu sou Eita Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, vou mostrar pra vocês como que tá ficando a nossa casa A gente tá dando aquela decorada boa e eu vou mostrar como que tá ficando aqui a sala A sala a gente deu uma mudada essa semana, a gente vai fazer mais coisas Porque a gente não sabe muito, muito bem o que fazer, mas tá ficando top, já tem as coisas que precisa Enfim, gente, assim tá ficando a minha sala, a sala principal, vamos dizer assim A sala de convidados, aqui é um painel que vai ficar a TV, tudo aqui a gente vai comprar um tapete A gente tá indo comprar um tapete agora e vai vir uma mesinha aqui de vidro pra colocar aqui também E gente, vimos esse sofá, a gente gostou muito E a gente vai colocar umas poltronas aqui também, tudo vai ficar bem top E essa mesinha aqui, de enfeite, não vai colocar nada aqui, é só de enfeite mesmo E gente, tem esse panel, panel, painel E aqui a gente vai colocar um quadro nessa parede Mano, vai ficar pica, vai ficar top Vai ficar top, vai ficar top, rapaz E aqui meus amigos, tá chegando o Natal, tudo a gente vai colocar uma árvore de Natal E vai ficar muito bom, vai ficar maravilhoso E a gente vai fazer umas coisinhas na escada, tô dando um spoiler E aqui tem uns quadros, aqui as coisinhas de Natal Aqui é um quadro, a gente vai ter que colocar algum lugar da casa E a gente tá vendo isso ainda Mas tá ficando assim por enquanto Aqui não tem nada ainda, mas eu já sei que a gente vai fazer nessa parte É uma coisa que eu queria muito na minha vida inteira Tem uma coisa que eu queria muito fazer Só que eu não vou falar ainda, eu vou fazer um suspense Mas vai demorar um pouco pra fazer também Porque é muito, tipo, muito, muito, muito caro Aí vai dar ano que vem, já vou ver isso Porque esse ano tá acabando, né? Só falta esse mês pra acabar o ano Rapaz do céu, esse ano passou voando Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse ano Porque pra mim, pra mim, cara Rapaz Mas eu fiz nada desse ano? Mas eu fiz, né, gente? Mas passou voando Isso que eu tô querendo dizer Passou voando E, gente, saindo daqui Ó, essa TV aqui, ó Vai ficar lá naquela sala Mas tá ficando assim a sala de cinema Vamos dizer assim A gente vai trocar esse painel Não sei A gente tá vendo TVzinha Net Sofazinho Normal, comum E aqui a mesinha, a gente tá fazendo um tourzinho Mas a casa vai ficar Acho que ano que vem a casa vai, tipo, já tá A inteira top A hora que vem, a hora que vem volta 20 dias pra acabar Não, a hora que vem, tipo, não tem que acabar esse mês Visão, pegou a fita Entendi Ah, aqui tá a mesma coisa E, galera, meu pai também colocou uma TV aqui fora Pra ter uma TV aqui fora Enfim, importantíssimo nessa casa Uma TV Pai, seguinte Como você viu, a casa já está ficando toda... Perequetada Perequetada E, ó, seguinte Eu quero que você coloque uma TV aqui Porque eu vou sair com a mãe Fazer um rolezinho com ela Tô brincando de fazer compra Que bom Vai gastar mais dinheirinho? Pode Mas, enfim Eu Com a TV TV? Visão? E a hora que você voltar, eu tenho que estar pronto Isso O que é que eu faço agora? É, vai Fechou Vai trabalhar Tô brincando Gente, é o seguinte Meu pai já colocou aqui a TV Acabei de ficar em casa E a gente fez a nossa comprinha Foi o tapete E algumas coisinhas não importantes Só que é importante Só que é É coisa chata de mostrar Isso aqui que a gente estava com vontade de comprar Porque, assim, gente Olha o que a mãe disse Eu acho que ia ficar certinho Certinho, certinho Pai, vamos ver Gente, vou colocar aqui pra ver se vai ficar no tamanho ideal Esse aqui tem quanto metro? Dois por três Gente, eu tô ficando muito doora de casa, meu Deus A Letícia tá manjando, hein? Agora a gente vai colocar o sinozinho pra frente Aqui, ó Aqui fica um espaço aqui A gente pega o sofá E coloca pra frente Galera, o tapete ficou assim Só que, assim, tá rolando briga entre minha mãe e o meu pai Porque meu pai quer daquele jeito que ele falou Do jeito que estava antes E eu prefiro desse E minha mãe prefere assim Não, mas na lógica eu acho que vai ficar melhor assim mesmo Ué, bipolar? Não? Então, galera, deixa aqui nos comentários Quem manda em casa é a mulher Não, vai ser um pão só de casa Galera, galera Se preferem do primeiro jeito Ou de agora E lembrando vocês Nossa, fazendo um tour para essa casa É... Meu Deus do céu Vai ter duas pontronas aqui Duas, né? E vai ter um negocinho de vidro aqui Eu acho que vai ser... Ah, vai ter uma mesa de espelho aqui Igual aquela ali Só que um pouquinho maior Gente, a mesinha ficou aqui Mais fácil Estava ali a mesa A gente colocou aqui Bom Ficou bom? É, a gente vai fazendo com os detalhes Aí não faltam os repetitinhos Falta Não, falta muita coisa ainda Vamos nos comentar Mas Está dando aquele jeitinho Está ficando bom Está ficando top Está ficando Uma belezinha Gente, seguinte Ficou assim a minha sala Minha casa está ficando Belíssima Falta muitas coisas para terminar assim Porque tem que terminar aqui Tem que terminar um monte de coisa Tem que fazer meu quarto Porque no quarto não tem nada ainda Mas enfim Eu tentei ligar para o meu irmão Milhares, milhares, milhares de vezes Mas não deu certo Porque esse menininho Está lá em São Paulo Não atende a família Nunca vi isso, né mãe? Ele não atendeu Primeiro ele não atendeu você Eu falei, não, peraí Aqui é a mãe, né? Tem que atender A mãe, ele vai atender Não atendeu, e aí, parceira? Ele deve ficar dormindo Ele está cansado Ah, cansado Ah, vai Enfim, gente Vou deixar o vídeo por aqui Se vocês gostaram aqui Da minha sala nova Deixem aqui nos comentários Nova, nova não Porque tem muita coisa Para fazer ainda Mas enfim É, de pouquinho em pouquinho Mas enfim Valeu Falou Fui Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby Can't drink myself Better spire Don't wanna overthink it, baby So, just drink your body You're mine Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie Baby, you give me ice and pie Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby